O tempo seco é comum nessa época, porém o que vem estranhando muita gente é a temperatura, afinal estamos no meio do inverno, que em tese deveria ser a estação do frio. No entanto, nessa semana em especial, vem sendo bem diferente. Esse casal, por exemplo, buscou a alternativa de se refrescar com o bom e tradicional sorvete. Vamos chupar sorvete e dar uma caminhadinha no lugar com bastante árvores, mas está bem seco, dá para perceber pelo ar. Passear, procurar lugar de sombra, para não obter muito esse calor, que acaba prejudicando a pedra. Quem ficou feliz com o calor foi a Tatiane, que viu as vendas subirem mesmo no inverno. Agora estamos voltando com tudo, então vamos atendendo conforme vai fazendo calor, também muito calor, o pessoal não vem, porém aos domingos e sábado, graças a Deus, gente. O motivo de estar tão quente assim é que tem uma onda de calor em praticamente todo o Brasil, que deve seguir firme até o final de semana. Em alguns lugares do país, a previsão é de até 40 graus Celsius, isso tudo em pleno inverno. De acordo com o técnico meteorológico do Centro de Pesquisas da Unesp, esse clima seco e quente não é comum dessa época. Todos os anos, final de agosto, mas principalmente setembro, outubro, são um final de verbo sempre quente. Esse ano, esse último quinzeno de agosto, está sendo um pouco mais quente em relação aos últimos anos, e isso é no Brasil inteiro, não é só aqui na nossa região. E para hoje, até quinta-feira, sexta-feira, a temperatura deve ser mais alta. Hoje a previsão na casa dos 33, mas deve chegar na sexta, na casa dos 36, a previsão. Tem que ser pontos aqui da região com mais quente ainda. Isso se deve a uma massa de ar quente e seco que está atuando. E essa temperatura mais alta, perto da sexta-feira, porque tem uma nova frente fria prevista para chegar no litoral paulista no final de semana. Então, a gente fala que é um aquecimento pré-frontal. Então, na quinta e na sexta-feira, a tendência é ficar mais quente ainda. Nesses 30 anos da estação, a gente percebe que as chuvas são mais constantes, vamos dizer assim, a partir da segunda quinzena de setembro, primeira quinzena de outubro. Há uma previsão de chuva nesse próximo final de semana, mas as últimas frentes frias que passaram, nos últimos dois últimos fins de semana, só trouxe vento e poeira. Normalmente é assim, porque está muito seco, não tem umidade suficiente para formar nuvens de chuva. Então, para as chuvas normalizar só para o mês que vem, ou outubro. Enquanto a chuva não vem e as temperaturas seguem altas, a dica é seguir os conselhos do Antônio. Agora tem que tomar um sorvete, tomar um banho, dois banhos no dia e tomar bastante água.